Então como instalar o Lavan? Então a primeira coisa é abrir o próprio software R, então é possível instalar por aqui, pacotes, instalar pacotes, só que eu recomendo instalar pelo script, então por exemplo instalar o .packs, porque você pode colocar dep igual true, esse dep é de dependências, então o que significa isso? O Lavan para ele funcionar ele depende de outros pacotes, e quando você inclui o dep igual true ele instala todas as dependências, e a opção também já instala todos os pacotes que a gente vai usar ao longo do curso, então já vou copiar, CTRL-C, vem para cá no próprio console do R, CTRL-V, é só aguardar um pouco, pronto, seleciono aqui por exemplo, eu estou em São Paulo, ok, e agora ele começa a instalar os pacotes que eu pedi e as dependências, então aqui pode demorar até um pouquinho para conseguir instalar tudo. Pronto, concluiu, na hora que aparece o prompt, esse sinal de maior aqui, significa que já está tudo instalado, se eu quiser experimentar, por exemplo, library, Lavan para carregar o pacote Lavan, pronto, já está carregado, só para mostrar um exemplo, né, confirmatory e factor analysis, está aqui, ele já mostrou um exemplo de análise fatorial confirmatória, com três fatores, né, e ele também já vem para instalar um outro exemplo, que é do modelagem mesmo de 100, então aqui ó, tiro o CFA e coloco 100. São dois exemplos didáticos aí que todo mundo usa para mostrar como que o software funciona, né, tá, então está aqui ó, o modelo de mensuração e a parte estrutural, né. Um outro jeito de carregar o pacote é pelo próprio por aqui, né, carregar o pacote, né, seleciona o que você quiser instalar, carregar e dá um ok, né, equivale lá ao library, né, então, basicamente é isso, instalamos o Lavan dentro do software R, e aquilo, se você tiver sugestão, manda aí para o meu e-mail aqui nos comentários, se gostou, inscreva-se no canal, recomenda para os amigos e curte a página. Até mais, bom estudo!